Japão e Croácia precisaram disputar nos pênaltis nesta segunda-feira a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. As duas seleções não marcaram durante os 30 minutos extras de prorrogação a primeira do Mundial. Durante o tempo normal, croatas e japoneses ficaram no 1 a 1. O placar foi inaugurado aos 42 do primeiro tempo, com Maeda. Após jogada de escanteio e cruzamento do lado direito, a bola sobrou para o atacante do Celtic empurrar para a rede. Pouco depois do intervalo, aos 9 da etapa complementar, Lovren cruzou e Perisic no meio da defesa cabeceou para o empate. O segundo tempo foi animado, com muitas finalizações pelas duas equipes. Mas nem os 30 minutos de tempo extra foram suficientes para definir um vencedor. Na disputa por pênaltis, brilhou a estrela de Livakovic. O goleiro croata pegou as duas primeiras cobranças dos asiáticos, desperdiçadas por Minamino e Mitoma, e a quarta por Yoshida. A responsabilidade da classificação ficou nos pés de Passalic, que confirmou os europeus na próxima fase da Copa do Mundo do Catar. O roteiro lembra o Mundial de 2018, quando croatas passaram das oitavas e quartas após disputas por pênaltis. Modric e companhia encaram o vencedor do jogo entre Brasil e Coreia do Sul na próxima sexta-feira. Segunda-feira. Foxocin. Próximo, 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 Próximo. Próximo. Obrigado.